Corinthians, né? Porque quatro jogadores do Corinthians se apresentaram hoje aqui no hotel onde a seleção brasileira está hospedada. O Cássio, o Gil, o Elias e o Renato Augusto. A expectativa de todos era que esses jogadores poderiam chegar aqui já gritando é campeão de forma definitiva. Tudo bem que a torcida do Corinthians já grita assim já há pelo menos uma semana, mas os jogadores tinham essa pontinha de esperança de chegar aqui na seleção brasileira com o título já concretizado. E os jogadores agora do Corinthians e da seleção brasileira falam sobre essa pequena frustração, vamos dizer assim. Confiram. Era o que a gente queria, né? Ser campeão logo, chegar na seleção já campeão seria melhor ainda. Eu até brinquei com o Elias, vamos ligar para o Carlos Alberto agora, que ele poderia ter usado o título, mas passou. Agora a cabeça vai estar totalmente na seleção para poder, se tiver oportunidade, jogar e jogar bem. A gente não quer torcer para ninguém, a gente quer fazer a nossa parte. Acho que, infelizmente, não foi hoje, mas se a gente continuar fazendo a nossa parte, como a gente vem fazendo, ao longo da temporada inteira, a próxima rodada é de campeão. A nossa parte a gente tem, está sendo bem feito, então a gente não pensa em um jogo do Atlético, a gente está focado com o nosso trabalho, então é continuar vencendo as partidas, que é isso que é o mais importante. A gente queria ser campeão o mais rápido possível, né? Mas, acho que quando, se a gente for campeão lá em São Januário, a gente vai comemorar juntamente com a nossa torcida. E, acho que é um fato que a gente tem que comemorar mesmo, que está sendo bem disputado, um campeonato bem corrido, todos os jogos são difíceis, então, quando se confirmar isso, a gente tem que comemorar mesmo.